Tão difícil entender o coração Segura E tantas vezes eu tentei Acredito numa história Canta, caralho! Não precisa mais, não! Um sonho lindo Sei que vou viver Vamos lá, comigo! Um ano de ver Chega mais pra cá, Juliana! Falar o quê? O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Segura agora Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Num sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar Me fala O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Olha, todo mundo Eu sei que você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei que você é o meu anjo Anjo Seduziu agora Seduziu agora Não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar Não pode sentir Eu ouvi o anjo me falar O amor chegou pra mim Um sonho não tem fim Um sonho não tem fim Um sonho não tem fim Quando tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar E nunca foi anjo E nunca foi uma raza Tchau E nunca foi anjo A ace-poi A ace-poi